Esse abate é trocado pelo Kaon. Oh, deu a bundada. E ainda deu a bundada de lobo. O Kaon vai tentar ganhar o máximo de tempo pra equipe, sozinho ali, pra eles poderem fazer a rotação. Ele abre... Olha a play! Nossa, que play bonita, mano. Tá tendo aulas com o Otsuka e o Kaonzinho aqui, né? Nem o Otsuka faz isso, tá? O Otsuka faz muito. Nem o Otsuka faz isso. O Otsuka faz a banca em dois tempos, mas ele não abre pra pegar isso, mano. O Kaonzinho... Mano, tá com a banca e deu aqueles treinos só pra saber onde tava. Caralho, isso foi muito lindo, mano. Foi curar a paz também. Então toma de volta aí. Joga o Pidioto, joga o Pidioto! Olha a play! Essa play é de main sky, hein? O Otsuka tá tendo aulas com o Otsuka e o Kaonzinho aqui, né? Pra equipe sozinho ali, pra eles poderem fazer a rotação. Ele abre... Olha a play! Essa play é de main sky, hein? O Otsuka tá tendo aulas com o Otsuka ali, pra eles poderem fazer a rotação. Ele abre... Olha a play! Essa play é de main sky, hein? O Otsuka tendo aulas com o Otsuka. Pra eles poderem fazer a rotação. Ele abre... Olha a play! Essa play é de main sky, hein? O Otsuka tá tendo aulas com o Otsuka. E não pesa 160 quilos. Olha a play! Olha a play! O que me tristeza de ver esse jogo é que não tem nem trocação, tá ligado? Tipo... Olha a play! É o espanco, 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 tá ligado? Melhor! O Otsuka? É o Otsuka!